Se o rolo emborrachado está girando e o eixo com cola está parado, pode ser que a corrente tenha caído. Para este processo, você vai precisar de um par de luvas, uma chave Phillips e uma chave Allen de 4mm. A primeira coisa a se fazer é desligar a máquina. Para sua segurança, tire a máquina da tomada. Agora, retire os seis parafusos do painel de controle. Após isso, retire o painel de controle para ter acesso à corrente. Coloque a corrente caída na engrenagem. Certifique-se que todos os dentes da correia estão encaixados. Caso a correia esteja desalinhada, ajuste a engrenagem. Com a chave Allen, você pode afrouxar os parafusos da engrenagem e subir ou abaixar o eixo. Após alinhar a correia e os eixos, coloque o painel novamente. Ligue a máquina para teste. Espere a máquina chegar na temperatura correta e ligue o avanço. Verifique se os dois eixos estão girando. Deixe a máquina ligada por alguns minutos para ter certeza de que a corrente não irá cair novamente. Obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima!